E beleza galera, estou aqui no simulato do careca mais forte de todos os animes Mas esse não é o assunto do vídeo, o assunto do vídeo que eu tô falando com vocês Sobre a Nazcola, mano, sim, Shauzin, Shauzin falando sobre a Nazcola Mas lembrando galera, antes de tudo, clica nesse botão vermelho com o nome inscreva-se Muito obrigado aí mano, batemos a meta de 110 mil inscritos, mano Próxima meta aí mano, 115 mil inscritos, beleza mano? Muito obrigado pelo apoio a todo mundo, e lembrando também, no final desse vídeo aqui galera Vai estar tendo Robux totalmente grátis, beleza? Pra você estar participando, basta você ser inscrito, seu like e ativar a sua notificação Lembrando que vão estar deixando mais de 500 likes aí mano Que vai ter bem mais ganhadores no próximo vídeo, beleza? E galera, sim mano, vai ter, já quero estar fazendo pra vocês aqui ó mano Vai ter novos itens limited na Nazcola, beleza? Não só novos itens limited mano Como também alguns possíveis itens grátis mano Como assim, Shauzin, é porque o evento não saiu inteiro né mano Nós não temos meio que muita certeza sobre quando, quase que vai estar sendo grátis Mas sempre quando a Nazcola tá vindo aí mano, tá tendo item grátis Lembrando que galera, aquele cabelo rosa de anime mano Que eu sei que você não pegou aí mano Vai estar voltando totalmente de graça, beleza? Aí quando assim que ele voltar, eu vou estar gravando aqui, mostrando pra vocês, beleza? Lembrando que aquele cabelo é muito bonito Então vê se não perca, então fica atento no canal aí Vamos lá que eu vou estar mostrando tudo pra vocês Se inscreve, entra no Google Discord e me segue nas redes sociais Que vai estar tudo aí na descrição, beleza? E não esquece de estar clicando no botão Seja Membro aí Você tá virando membro E é isso aí, ganha os benefícios aí No vídeo eu ensina tudo aí mano Esse daqui é o jogo que eu joguei no começo Caso você tenha interesse em estar jogando, beleza? Mas aqui mano, voltando aqui ó Vamos estar abrindo aqui as imagens E o Roblox Event postou o seguinte Nas Colo Quest, beleza? Aqui estão dois itens limited da Nas Colo Eles irão ficar por 24 horas ativo Ainda não sabemos quando isso ficará à venda E quando vai ficar assim por 24 horas galera É porque o item vai estar sendo limited mano Vai estar sendo a versão 1 e a versão 2, beleza? Que aqui ó, uma bag e essa daqui é a 1.0 E essa daqui é a 3.0, beleza? Eu não sei, é Já ia falar que eu não sei a diferença Mas eu acabei de ver que um tem umas bolsinhas aqui mano E o outro meio que não tem E você vai só segurar aqui E sei lá, só segura aí, beleza mano? Deixa eu só ver se tá gravando aqui mano E sim, tá gravando Vamos passar para o próximo aqui mano E aqui ó mano, Nas Colo Quest Aqui está mais alguns itens da Nas Colo Provavelmente grátis como todos E a bolsa haverá duas versões 1.0 e a 3 mano Esse aqui também Muita certeza que vai estar sendo limited também Que é essa bolsinha aqui ó Beleza mano, deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui É, eu consigo dar o zoom aqui ó Que é essa bolsinha Já o próximo item aqui mano Os roupinhas 3D Isso aqui ó mano Parece muito um... Maior não mano Como é que fala? Biquíni Sim, isso aqui é um biquíni Só que 3D é a outra parte desse aqui ó Só que essa daqui é a outra parte do biquíni Beleza? E também tem esse chapéu aqui ó Esses novos itens foram com mais detalhe Para mulheres, beleza? Então nós homens não vai ter muito itens bonito Nessa atualização aí deles, beleza? E passando aqui ó Tem esse novo item aqui ó Que eles também adicionaram Beleza mano? Nas Light, alguma coisa, sei o que lá Isso aqui você pode ver Falou esse, esse item tá meio estranho mano Ele vai estar sendo tipo uns brincos galera Ah não é brinco ou não? Ué mano, é brinco ou não é brinco? Eu sei lá mano Eu pensei que ia estar sendo tipo um brinco Só que olha o tamanho disso aqui mano Eu achei, sei lá, muito... É, sei lá mano Se ficasse brinco aqui Ia estar sendo bem mais bonito Mas não tem só esse item Tem aqui ó A roupinha 3D também aqui ó Tem como... Mano, eu vou estar testando isso aqui mano Mas vai estar sendo muito criminoso mano Olha isso aqui mano Meu Deus, é muito estranho mano Vamos aqui para o próximo aqui mano Que é o biquíni aqui Aqui ó, biquíni também Eu falei que era um biquíni Meu Deus mano Parecendo que é fralda galera E aqui mano O chapéuzinho que eu mostrei para vocês aí Beleza? Como eu falei É um chapéu para mulheres E aqui vai estar usando totalmente de lado Beleza? Eu não sei porque O uso dele tudo tem um vácuo aqui ó Tipo meio que para cima mano E aqui os limited né mano Aqui vai estar sendo item para ombro E isso aqui me lembra outros limited Vamos ver se aqui é front Beleza? Os dois é front Ele me lembra outros limited Que já teve no Roblox aqui ó Acessório, front, front Aqui ó, front Me lembra os outros limited né mano Aqui ó, para ombro Cadê ó Aqui ó Esse item aqui ó Foi limited? Não, esse aqui foi grátis mano Deixa eu ver É, foi grátis aqui Não foi limited Mas aqui ó Só um item para você estar colocando no ombro Só para você estar usando de lado No seu skin Beleza? Esse daqui ó Os dois novos limited E os outros aqui Os possíveis itens gratuitos Beleza mano? E beleza galera Basicamente Essas daí são as notícias aí mano Sobre os novos itens da Nascolo Comenta aí o que vocês acharam deles mano Eu achei tipo Não muito interessante Porque tipo São mais itens Para meninas Eu acho que na próxima aí mano Vai estar vindo uns itens bons Mas pior que já até veio né mano Já veio o cabelo branco Totalmente grátis aí galera Se você não pegou Pega aí mano Já fiz um vídeo Já fiz dois aí mano Muitas pessoas Comentou lá no segundo Que não tinha pegado ainda Aí eu consegui estar ajudando a galera lá Beleza? Mas quem já tinha pegado aí É o mano E meninas relaxa Que aquele cabelo rosa de anime Caso você não saiba Qual cabelo rosa eu tô falando Vai no meu canal Então pesquisa Shell cabelo de anime Meninas Assim no Youtube Que deve achar Vai estar vindo de volta Para o Roblox Beleza? E eu consegui estar até Dado uma avançada nesse jogo Próximo aí É 10B Não é tão caro Comparado ao dinheiro Que eu tenho aqui Já já eu consigo estar chegando lá Beleza? Agora mano Vou estar mandando Aquele Robuxzinho padrão Para vocês de lei Lembrando Todo mundo Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação Ganhei Nossa Ganhei o que? Foi gemas ali Que eu ganhei Eu nem sei o que eu ganhei Mas eu ganhei bastante coisa Todo mundo se inscreve Deixe seu like E ativa o sininho de notificação Que assim você vai estar ajudando Bastante o canal Beleza? Ganhei uns bicho mítico aqui Só que acabou Que eu nem vou estar usando Beleza? Deixa eu saber Quanto que é Para o próximo aqui Um trião mano Eu acho que eu nem votei Isso um trião Mas aí Vamos lá Que eu vou estar mandando Robux para vocês Lembrando Comenta abaixo Daí seu nick do Roblox Pede para os amigos Que estão comentando E se inscrevendo no canal Que assim você vai ter Bem mais chance De estar ganhando Os Robux aqui no canal Beleza? E beleza? Eu sei que é chato Eu tenho que avisar Se tem todos os vídeos Entra nesse grupo do Roblox Mano Compre uma camisa E galera Tem diversas camisas de time Você passa para a página 2 Aqui ó galera Você está conseguindo ver Novas camisas Lembrando que essas camisas Aqui elas só não estão carregando Mas se você for comprar Elas vai estar carregando Beleza? Camisa do Flamengo Aqui mano Tem diversas camisas de time De Luffy Aqui ó A roupinha que eu uso mano Então vai lá Usa lá mano Vou estar mudando No Babuquezinho E aqui galera Conseguiu bater a meta No último vídeo De 500 likes aí mano Então nesse vídeo aqui Já vai ter mais ganhadores Do que o normal Beleza? Deixa eu ver Tá gravando Tá gravando Já vai ter bem mais ganhadores Beleza? E vou estar selecionando 5 aqui ó Deixa eu ver Vencedores aqui ó Deixa eu ver se eu botar 5 aqui Eu acho que já vai ser 5 de vez Beleza? Tomara que já apareça Uma lista de 5 pessoas Que vai estar sendo bem melhor Porque 1 e 1 é triste Beleza? Aí ó mano Assim é bom Beleza? Aqui ó mano O Manil comentou O nick dele aqui ó Dá um CTRL C aqui Vamos estar colocando O nick dele aqui Eu vou instalar no grupo do Oblox Não tá no grupo mano Então esse eu vou ter que estar substituindo O Biel não foi o primeiro agora Aí ó Beleza? Vamos estar pegando o nick Do Manil aqui ó Também Vamos estar dando CTRL C Você viu que o primeiro Não era membro do grupo Ó o daqui tá no grupo Vamos estar vendo O próximo aqui mano Ó galera Desse jeito aqui é bem mais fácil mano Do que eu ficar Escoen e 1 e 1 Mano Eu não sabia disso aqui Aí ó Beleza? Já foi 3 ali mano Ó esse aqui ó Comentou o seu KKK mano Tá perdendo Robux Então muito obrigado Por participar novamente mano E da Vans Aí ó mano Deixa eu só ver aqui Só falta só mais 2 aqui ó Deixa eu ver esse aqui ó Comentou Beleza? O Cairo aqui ó Comentou o nick dele E é isso aí mano Falta só mais 3 aqui Pra tá completando Beleza? Aí ó Beleza? Agora falta só mais 2 Deixa eu substituir aqui o primeiro aqui ó Aí ó Beleza? Vamos estar substituindo aqui ó Esse aí eu já tinha pegado o nick dele Deixa eu ver E aqui ó O Pedro Beleza? Substituir mano E vamos estar vendo aqui Vai faltar só mais um ganhador E daí todos Ixi Ah não é mesmo do grupo mano E beleza Aqui ó Já carregaram todos E agora só mandar aqui pra eles Ter cuidado aqui Pra não tá mandando 51 Ganhando a última vez Mas beleza Todos os 5 ganhadores aí mano Tudo pago Então é isso aí mano Muito obrigado Pela participação de todo Aqui no canal Vamos estar pegando 500 likes Nesse vídeo aí mano Que no próximo aí também Já vou estar pagando mais ganhadores Beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Clica aqui no botão Seja membro Vira membro aí mano Aproveita que o membro tá na promoção Beleza? Você pode ver aqui ó De 2 foi pra 1,50 De 8 reais foi pra 1,50 Sei lá Mas essas promoções aí É só 20% Beleza? Então vai lá E vai